Um exemplo, isso aqui ó Peça pro porteiro aliviar, diga que eu preciso entrar, quero te ver mais uma vez Ou será que tenho que escalar no décimo terceiro andar, só chego aí daqui um mês Beleza, parte B agora Eu tô me encabando na saudade, a felicidade está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando e me ver aqui chamando por você o dia inteiro Tá vendo? Subiu pra ter uma preparação pro refrão Ele deve estar me ignorando e me ver aqui chamando por você o dia inteiro Tudo isso que aconteceu não entregou o fim da história porque você não pode entregar Se você entregar o fim da história na parte B da música, você já acabou a música Porque o resto embaixo você vai querer ficar enchendo a linguiça e não vai resolver nada Você vai tentar, se você entregar a história na parte B da música ou na parte A Pode jogar a música fora porque não vai resolver nada